Fala sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de The Pathless pra você. E vamos aqui continuar aqui a nossa jornada, a nossa aventura. E bom, eu dei uma explorada pelos três platôs, o platô do Cernos, o platô do Sauron e o platô do Gimwe. Eu peguei XP, no caso peguei o XP que eu encontrei, tanto que se eu pausar aqui, a minha barreira de XP tá maior, não muita coisa. E quando eu tava vindo pra cá, eu dei de cara com isso aqui, ó. Isso aqui já é perto da torre, né? Aqui é a torre já? Aqui é a torre. Eu dei de cara com isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Armadura serve bem, e a causa é justa, mas é difícil assumir essa vida. Por mais que deseje, quando vejo meu reflexo, eu não vejo um guerreiro me olhando de volta. Pera. Aquelas torrezinhas que eu falava que eu não sabia pra que serviam, elas são um tipo de puzzle também. Eles nos dizem que a água da chuva é mais limpa que a água do solo. e suponho que seja... Mas isso significa que é limpa? É, é... Aqueles negocinhos, né? Aquelas torrezinhas, que parecem até aquelas que a gente acende, né? Brilho em amarelo e tal, elas são um puzzle de sequência. Você tem que dar menor pra maior. Tá bem ali no meio. Caramba! Faltou um deus, né? Eita, deu uma travada violenta. Você foi avisada. Ainda assim, persiste. Desista. Eu vou deixar os seus mundos, isso acaba agora. Nenhum mortal pode ficar no meu caminho. Não, no meu ritual sombrio. No meu caminho. A águia é curiosa. Vem ela pra mim. Como é que a gente vai brincar? Ai, que cacete. Parece que o pássaro procura você como proteção. Irônico. Você sabe que não pode vencer. Entregue a água pra mim. Não sei se eu posso vencer mesmo, não. Acho que eu tenho que ir por ver. Lula caçadora. Você não vê que este mundo está arruinado? Enquanto vagava por estas terras, não se sentiu perdida? Muitos procuraram os gigantes com oferendas. Assim você traz essa oferenda pra mim. Eles buscavam orientação. Um caminho a seguir. Faz esse pretento de deuses. Orientação pra dar. Ah, não. Pare. Essa águia tem poder. Mas ele não se compara ao meu. Não há nada que possa impedir. Minha sanção é a divindade. Este mundo precisa de ordem. As pessoas vão por um único caminho. Claro. E as guia. Por isso que eu matei os gigantes. Eu farei o que eles não foram capazes de fazer. Eu criarei o único caminho verdadeiro. Que o mundo seguirá. Esse reino não ficará mais sem rumo. Porra, minha águia. Ele tirou o poder da minha águia flutuar? Ou ele tirou só um dos poderes? Caraca, olha isso. Não desista, jovem. Você ainda precisa para eu ficar maldiçando o meu filho mais novo. E mais forte. Mãos. Então, você terá o suficiente para ter que confrontar o descida na ilha flutuante. Quer dizer, eu vou chamar de mãos porque até agora não foi dito o nome. Caralho. Agora eu só tenho sete. Ele tirou um dos meus planar, filha da puta. Ah, não, não é impulso. Então, tudo aquilo que eu falei, o descida é o abridor de caminhos. Ao que tudo indica até agora, o descida é o abridor de caminhos. O que é o abridor de caminhos? Tundra da montanha. Acorde, Kumul. Silencie essa peste de uma vez por todas. Caralho, maluco. O bicho é a cara do perigo. Um monte de braço, um olho só. Ali é XP. Ele lá. Agora eu tenho que subir de nível de novo para pelo menos recuperar o meu oitavo impulso, né? Ah! Caralho! É assim que eles se morfem? Eu não sabia. Eu pensei que eles só se teletransportavam. Eu nunca tinha reparado nisso. Nossa, dá até um arrepio. Que porra, jogo. Jax, você tá maluco? Tá se movendo? Saiu dali já. Cadê ele? Ó, tem um ali dentro. Cadê ele? Ah, tá descendo. Talvez ele se moveu de um jeito diferente. Porra, o jogo vai querer que eu confronte ele pelo menos uma vez, né? Peraí. O que é? Nossa, esse aqui tá meio complicado, né? Eu preciso de um... De um apoio aqui. De um peso. Ah, é o peso ali. Ali é o que? Três? Três. Vamos, traz pra cá primeiro. Acho que pra cá ele não vai vir, porque eu tô perto de um selo, né? Da última vez que ele veio perto de um selo, nada aconteceu. Rolou o... A fumaça vermelha e tal, mas ele não chegou a me atrapalhar. Isso é muito maneiro. Agora ele... Agora fodeu, né? Voltou a se mover? Aqui tem outro, né? Aqui tem outro, né? Já não tá mais lá, ó. Cadê ele? Como que eu vou acender esses negócios? Ah, mas aqui não tem... Eu não vi nenhum... Sinal, né? Então eu acho que não tem aqui não. Acho que é ali. Cadê ele? Tá lá atrás ainda. Cadê a pira daqui? Cadê? Aqui é baú. É baú, mas lá em cima tem... Legal. Tá. Dois. Tem coisa lá em cima também, olha. Olha lá. Agora eu preciso de uma torre. Eu descobri se é só dois, né? Tem isso também. Eu preciso descobrir se é só dois. Essa torre tá longe pra caralho. O problema é que ele tá muito perto também, né? Eu realmente estou com medo de enfrentá-lo. Eu estou... Verdadeiramente com medo dele. Bom, tem outro selo ali, né? Pelo menos isso a gente já sabe. É a maior área do jogo até o momento. Esse aqui, né? Vou carregar um pouco. A música fica assim porque ele tá se aproximando? Eu espero que não. Eu espero que não. Não estou verdadeiramente pronto pra enfrentá-lo ainda. Dar de cara com ele. Talvez no próximo episódio. Essa tá sempre sendo assim, né? Num eu pego algumas torres. Pego duas torres e no próximo eu enfrento ele. É dois também. O símbolo é de um lobo. Ou algo parecido com um lobo, né? Será que foi ele que sofreu mais alteração, né? Um barra, uma mutação, por conta do Deicida. Tem outra torre lá embaixo. Tem um breguete ali, ó. Ele aqui. Vou seguir nessa direção aqui. Pra ir lá naquela torre lá, ó. Provavelmente ali por perto deve ter outro... Pode ir por perto, pra ir pra baixo. Ali pra baixo. Algum lugar ali. Deve ter outro selo. Ah, não. Puta merda. Aqui é daquilo lá. Fora, vamos resolver logo isso. Tá, filho. Já entendi. Tchau, 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 tchau. Gritar não adiantar nada. Não adianta nada. Consegui de algum jeito. Consegui de algum jeito. Tirei a escuridão. Tirei a escuridão. Até agora, minha garota. Vamos lá. Unitório. Tá. Aqui. Tirei. Tirei. Pё maintenir aí. Tirei. Persão. Tirei. Bem ali ele Ó, tô vendo o outro daqui E tem uma torre ali Tô vendo um lá embaixo Também Ali, ali Bom, eu posso descer, pegar aquele ali e correr pra torre Vai funcionar? Isso aí Tô muito perto dele Mas eu não tô perto não, tô perto pra caralho Esse esquema, ali deve ser a arena dele Olha, ali deve ser a arena dele, muito grande Ó, olha só Hum, olha só Vou ter que descongelar Os buracos por quais eu vou ter que atirar Interessante Muitíssimo interessante Aqui E aí Aqui Valha E aí E aí E aí Tchau, gente. Tá se aproximando. Foi só eu pegar o bagulho que ele chegou perto. Ele tá muito perto. Tipo, não tá pertinho, não. Ele tá perto pra caralho. Não. Não, 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 não. Isso não é uma boa ideia, não. Acho que lá não é uma boa ideia, não. Eita, olha isso. Cara, parece um apocalipse. Parece o fim dos tempos. Nossa, na hora. Na hora. Tá muito confortável ele ali dentro e tal, né? Perseguindo os outros e tudo mais. As forças do abridor de caminhos invadiram o templo da espada. Nada de bom pode vir disso. Nenhum homem deveria ter tanto poder. O único caminho verdadeiro não pode valer a destruição. E isso trará. Só. Isso mostra, né? Que o abridor de caminhos é a porra do Deicida. Tem mais um? Tem um ali embaixo. Vamos pegar aquele ali. Será que a música desse jogo é muito épica, cara? Essa aqui é o quê? Essa aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acender, ó. Ih, tem leitura aqui. Vamos ver. O frio curou o cúmulo de sua... É, curou o cúmulo de sua generosidade. Mas não o curou de seus ciúmes. Nunca vi tal fúria. Dediquei muitos anos orando para o grande cúmulo. Mas ele não concede suas bênçãos nem aquece o platô. Se precisamos sacrificar Sauron para trazer nosso calor de volta, então é isso que devemos fazer. O Deicida realmente testou a nossa fé. Ah, grande Sauron, ouça a nossa oração. Com ela, dedicamos esse sacrifício de sangue a você. Com a esperança de que devolva nosso verão e traga o calor de volta a esta terra. Ah! Ah, não. Cúmulo está aqui. Perdoe-nos, Cúmulo. Hum, interessante. Benevolência do grande cúmulo é páreo apenas para sua fúria. Ele é um bom amigo para aqueles que merecem. Tenham cuidado daqueles que não merecem. Eles recorreram a Sauro, né? Ao deus Sauro. Porque estava frio. Aí, como eles recorreram ao Sauro, o Cúmulo ficou puto. Caralho. O Cúmulo ficou puto. Aí, como o Cúmulo ficou puto, essa galera se fudeu. Caralho. O bagulho foi certinho. Dois, três, quatro. Faz sentido ele ser assim por ser o mais jovem? Eu sei dizer. Na minha concepção, não. Mas... Eu não entendo. Eles falam que... Eles falam que o Deicida matou... Os deuses e tal, né? Puta que pariu. Olha aí. Mas, tipo... Quando a gente derrota eles, a gente consegue... É... Meio que... Recuperar eles, né? Cadê a próxima torre? Meu Deus. Deu. Aproximando. Caralho. Ele vai deixar em paz se eu entrar aqui no templo? Vai, olha lá. Sumiu. Mas ele não está muito longe, não. Aí, olha, ele está aqui do lado. Merda. Fudeu. Fui obrigado a enfrentar ele. Antes eu tivesse fugido... Caraca, olha os músculos do bicho. Antes eu tivesse fugido pra... Antes eu tivesse fugido pra... Pra uma torre. Cadê ele? Ah, não vem pra cá. Cara dele, maluco. Acredita. O que é isso? 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 O que é isso?